Agora, Salsa e Zucatelli, será que tem como mudar de vida da noite para o dia? Um lugar inteiro da Tanzânia, que é um país localizado na África, teve, viu? Que mudança, viu? Opa, que sorte, hein, Roberto e Zucatelli? Ficou milionário depois de vender duas pedras preciosas gigantes. O novo milionário, meninas, pretende ajudar a comunidade onde vive. Quem vai contar essa história bacana pra gente é a nossa correspondente, Cíntia Godonha. Um cheque gigante para representar a fortuna do mais novo milionário da Tanzânia. Mais de 18 milhões de reais. Valor que Sunny New Leiser embolsou após vender as maiores pedras brutas de tanzanita já encontradas no país. A maior delas pesando 9 quilos e a segunda quase 6 quilos. Estou tão feliz, acredito que trouxe muito respeito não só a mim, mas ao meu país também. Comemorou Sunny New. A pedra preciosa é encontrada somente na nação do leste africano. É considerada especial pelos tons variados de azul, roxo e até verde. A tanzanita é tão rara que geólogos acreditam que as reservas se esgotem em menos de 20 anos. O governo vem combatendo o garimpo ilegal no país, que depende da exploração de pedras preciosas. A estimativa é que 17% do PIB da Tanzânia venha da mineração. Sunny New Leiser, que tem 52 anos e 30 filhos, diz que vai usar parte do dinheiro para ajudar a comunidade local, construindo um shopping e uma escola na região. O governo vem com a comunidade local,